Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Aveni Vini, que ele deu entrevista e falou que depois da música Coração Cachorro O seu cachê aumentou bastante Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o João Gomes Onde ele deu entrevista a um jornal e eles acabaram revelando o quanto que tá custando o cachê de João Gomes Neste momento, venha saber aí quanto que o vaqueiro ganha pro show Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Avni Vini Ele deu entrevista a Léo Dias lá do Metrópolis E acabou falando que seu cachê depois da música Coração Cachorro ao lado de Matheus Fernandes Aumentou bastante E ele também relatou que sua agenda está lotadíssima Eu vou mostrar um trechinho aí dessa entrevista pra vocês Estou trabalhando, mas também estou celebrando Estou alegre, estou feliz Eu preciso realmente aproveitar os momentos da minha vida Como eu trabalho muito, eu sempre fui condicionado, trabalho, trabalho, trabalho Aquele negócio pilhado, eu nunca tive tempo pra comemorar Agora estou comemorando Estou gravando, mas estou comemorando Até porque só são... Cara, é um mês de música só É muito pouco Um mês de música no YouTube já tem 20 milhões de visualizações e shows Cara, surreal, né? Estranho falar disso A gente já tem 25 shows no mês que vem É, mas o valor aumentou? Muito Muito Sério? Eu não tenho entendido nada Pode falar o valor? Não, não pode falar, né? Mas enfim, cara O Brasil tem que estar ligando pra gente Uma coisa que eu entendi Depois que eu conheci um pouco mais desse mercado de música É quando o cara está muito estourado É bilheteria É isso? É isso Vocês funcionam a partir... É uma possibilidade de bilheteria É, são jogos, né? Realmente Cada lugar é um lugar Entendeu? Às vezes o contrato é a gente não quer bilheteria Porque ele sabe que já está em casa Então você vai pra um valor bem mais alto pra valer a pena Tipo, ah, não vou bilheteria mais pra ir Então vou pegar o meu aqui logo Mas tipo assim A nossa agenda de shows de 7 dias pra cá A gente já está com o turnê fechado no Brasil inteiro Brasil inteiro mesmo Tem lugares que eu nunca nem pensei que eu fosse Que já tem um show marcado Com a galera ligando, pedindo Porque querem escutar o coração cachorro E querem escutar os nossos outros sucessos Como eu falei antes A gente tem uma discografia Toda sua história, né, cara? Nós temos discografia, graças a Deus Aliás, é legal pras pessoas Acompanharem lá no Spotify Sua discografia Isso Tô limpando-se na minha vida Eu não tenho maturidade Com Matheus Calan Tem então vai Tem o cigarro violão Tem o seu beijo joga sujo Então a gente já vinha acertando Só que dificilmente Eu acho que tudo que não tem alicerce Ele não tem nenhum Perfeito Então eu acho que é o caminho Eu acertei uma Para no Ceará Acertei uma Na região Acertei uma no Nordeste Acertei uma Norte e Nordeste Eu já acertei uma Brasil Pronto E outra coisa Se você não tivesse essa base Esse seu sucesso Seria passageiro Exatamente Você percebe isso? A sua agenda de show Não seria firme Não seria forte Você não teria Sua equipe profissional Que você tem hoje Verdade Se tivesse surgido hoje Sucesso Não seria nem aproveitado Tem que estar preparado Como eu falo Chegou a nossa hora Porque a gente está preparado A gente caminhou muito para isso E Deus sabe disso Eu acho que tudo tem um plano Nada vem de graça Então precisou tempo E maturidade Para a gente entender O que está acontecendo hoje Hoje tem atitudes que eu Talvez se eu tivesse Estourado uma música Brasil Um ano retrasado Eu não teria atitudes Como eu tenho hoje Que é sobriedade Para entender o mercado Sobriedade para entender Que tudo passa Que eu tenho que trabalhar Sobriedade para entender Quem está comigo E quem não está comigo Sobriedade para entender O que é um viral Então tipo Hoje eu sou outra pessoa Eu sou um cara Que eu posso me considerar Adulto na música Porque hoje eu estou entendendo tudo Eu sei quem está comigo Eu sei quem não está Eu sei como é que funciona Eu sei como é que não funciona Eu sei o que pode virar O que não pode virar O seu cachê aumentou bastante Depois dessa música também A música estourou bastante Mas eu gostaria de fazer Uma pergunta para você Que está assistindo esse vídeo Nesse exato momento Eu vejo várias pessoas Comentando nos meus vídeos Falando sobre a música Você gosta da música? Coração Cachorro? Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Uma grande curiosidade Sobre Aveni Vini É que na pandemia Ele foi um dos cantores Que sumiu Onde algumas pessoas Estavam até falando Chegou o fim da carreira De Aveni Vini Ele não vai fazer mais sucesso Foi de água para baixo E após pandemia O cara voltou com tudo E a música dele É uma das mais tocadas Na atualidade Onde ele se encontra ali No primeiro lugar Do Spotify E é uma das músicas Também mais tocadas Lá do Tik Tok Aqui no Youtube A música já bate aí Milhões de visualizações Ou seja A música é um verdadeiro hit E Matheus Fernandes Também ele tem uma importância Uma importância gigantesca Para o sucesso dessa música Ele que aí Que estourou a música Bem me atende Ao lado de Dilsinho Então assim O cara também É muito bom Nessa questão aí De fit E antes de uma notícia De João Gomes Eu gostaria de deixar Um trechinho da música Do meu parceiro Yuri Prado Que é a música Vai Vaqueiro Uma música muito top Que ele lançou aí No ritmo Um piseiro ali Meio que com vaquejada Vou deixar um trechinho Dela aqui para vocês Pois é rapaziada Lembrar que essa música Foi produzida Por nada mais Nada menos Que é Ricardo Moura Ele que é um dos maiores Produtores aí Da Bahia Aquele que é produtor Da banda Lambaçaia Da banda Luxúria Já foi produtor De Neto Gaspazinho Que é a banda Gaspazinho Que fez bastante sucesso Neto LX também E vários cantores De Arrochadeira aí Que supostamente Você conhece Mas enfim Eu vou deixar o link Dessa música Aqui na descrição Para vocês passarem lá E dar aquela velha conferida Porque vale muito a pena E essa música Está muito top A outra notícia Que eu falei Que ia mostrar aqui Para vocês É envolvendo o cachê De João Gomes Onde ele deu entrevista O Jornal Extra Eles acabaram falando Quanto que está custando O cachê de João Gomes Porém Antes meu dia Dessa notícia Para vocês Eu gostaria de deixar Uma coisa aqui Bem clara para todos Porque assim Meu canal É o grande notoriedade No meio da música Falando sobre cachês Onde anteriormente Em alguns tempos Atras Eu falava de cachê De cantores de Arrocha De Arrochadeira Ou seja Cantores baianos Onde eu vi ali Que eu sofria Inúmeras críticas Ah Você está mentindo Sobre tal cachê Então eu vou deixar Uma coisa bem clara Aqui nesse vídeo Que essa fonte aqui Não é minha Do Jornal Extra Como vocês sabem O Jornal Extra De São Paulo Eu vou ler um pouco Aqui da matéria Que eles falaram Para posteriormente Chegar até O valor do cachê Porque João Gomes Falou uma coisa Muito importante Talvez a razão Esteja na infância Os pais se separaram Quando João Tinha dois anos A mãe trabalhava fora E João ficava só Com seus poucos brinquedos E o rádio ligado O pai tinha uma Babearia na frente Da casa da avó Quando João Estava ali Ficava calado Entre aspas Ele falou assim Meu pai dizia Que ali tinha De todo tipo de gente Então ele falava Para eu ficar quietinho Ouvir e não interagir Com os clientes E eu ficava As horas lá Só ouvindo Acho que isso Me tornou Alguém mais tranquilo Que só observava Justificou João Gomes Quando estava na barbearia Recebia dez reais Por dia Para varrer o chão O pai nunca quis Que João tivesse A mesma profissão Que o avô teve Repetindo assim Uma tradição Que quase sim Na familiar A avó paterna Com quem João Morou a partir Dos seus 14 anos Tinha medo De o neto Quebrar a cara A mãe Idem Pedia para ele Estudar Entre aspas Meu plano Sempre foi trabalhar Com agricultura Passei no Instituto Federal Do Sertão Para cursar Agropecuária E meu futuro Seria na roça De João Gomes A terra A terra Porém Não será abandonada João quer No futuro Ter uma roça Para viver Com seu avô Até lá Espera pisar Em todos os palcos Que puder A agenda Notada Segundo fontes Do mercado O show Que começaram Em 80 mil Hoje já chega A quase 400 mil Dependendo da data Pois é rapaziada Foi isso aqui Que o jornal Extra Acabou Destacando Sobre João Gomes Como vocês viram ali Na infância Ele ia lá Ficava na barbearia Com seu avô Onde ganhava 10 reais Para varrer o chão Posteriormente Já no sucesso Seu cachê Inicialmente Começou com 80 mil E hoje já está chegando A casa dos seus 400 mil Dependendo da data E é claro Do local E é claro gente Que a maioria Desses cachês É de 400 mil 300, 200 A maioria desses cachês Maiores Sempre são mais Em prefeitura Por exemplo Você vai cantar Em uma casa de show A casa de show É pequena Claro que o evento Não vai custar 400 mil Então isso depende muito Como a reportagem falou De datas De evento Para evento também E aí gente O que vocês acham Do cachê de João Gomes Custar 400 mil reais O que vocês acham De tudo Vocês acham Bom, ruim Vale a pena Não vale a pena Qual a sua opinião Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois é gente Esse foi o vídeo de hoje Para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou É só deixar o seu like aí E não se esqueça De assistir Esses vídeos Que estão aparecendo Aqui do lado Porque são muito interessantes Com certeza Você vai gostar demais Um abraço Eu espero vocês A qualquer momento Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado